Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Arqueologia. Meu nome é Cristiano Silva. Bom galera, nós vamos tratar aqui dessa ciência muito importante que é a Arqueologia, principalmente para a administração pública, para que ela possa ter o melhor conceito, a melhor gestão voltada a documentos e consiga conservar, preservar os seus documentos, que muitas vezes são guardados por muito tempo, inclusive alguns até mesmo guardados pela eternidade, de maneira permanente. Então, obviamente, a Arqueologia passa a ser algo extremamente importante para os concursos públicos. Eles acabam abordando essa matéria, enfatizando justamente nos conceitos de Arqueologia, na gestão de documentos, em programas de conservação e preservação, que é tudo que nós vamos visualizar, verificar aqui no decorrer do nosso curso, tá bom? Bom, o primeiro passo é conceituarmos o que é Arqueologia e nós temos vários conceitos voltados a isso e eu quero que você acompanhe comigo, olha só. Bom, o primeiro conceito que nós temos aqui sobre Arqueologia é que Arqueologia é uma ciência, né? Ela é uma ciência, ela é uma disciplina, podemos assim entender, tá bom? Disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e também técnicas, tudo bem? A serem observadas na produção, na organização, na guarda, na preservação e utilização dos arquivos. Também, na verdade, chamada de arquivística. Então, se na sua prova, por exemplo, cair essa palavrinha aqui, arquivística, você pode entender como correto, é o mesmo que falar Arqueologia, uma disciplina, né? Na verdade, uma ciência que vai estudar todas as funções do arquivo, desde o momento que ele é produzido até o momento que ele é eliminado, destruído, ok? Bom, um bom conceito que nós temos, na verdade, está na Lei dos Arquivos, que é a Lei 8.159, barra 91. A lei, ela regulamenta justamente sobre Arqueologia, que para nós que estudaremos essa matéria, passa a ser de suma importância. E a lei, na verdade, ela dispõe de uma política, né? Na verdade, a política nacional de arquivos, estou bem? Sejam eles públicos, sejam eles privados, esses arquivos. E, claro, outras providências, obviamente, necessárias aí. Bom, então vamos lá, né? O primeiro conceito que nós temos aqui, gente, é do artigo 2º da Lei 8.159, de 2.000... é de 91, perdão, tá? De 8.159 de 91, que especifica para a gente justamente o conceito de arquivos, tá bom? Então, ó, arquivo é o conjunto de documentos. Eu quero que você realmente guarde muito bem essa informação, conjunto de documentos, tá bom? Bom, esses documentos, eles podem ser produzidos ou eles podem ser recebidos. Da mesma forma que um órgão, uma instituição pública, até mesmo você como pessoa física, no seu dia a dia, você recebe documentos, você também pode, obviamente, vai produzir no seu dia a dia, tá? Então, algo natural que acontece de forma cotidiana mesmo, né? Produção e recebimento de documentos. Então, ó, conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de suas atividades, atividades essas específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza dos documentos. Vamos lá, uma discutida aqui nesse artigo 2º, né? Esse artigo 2º informa que arquivo vai ser o conjunto de documentos produzidos e recebidos por qualquer pessoa, seja ela física, seja ela jurídica, tanto que coloca aqui, né, instituições de caráter público e entidades privadas, e em decorrência de suas atividades. Por exemplo, eu, professor, estou, na verdade, produzindo documentos. Você adquiriu o nosso curso preparatório e, consequentemente, você recebeu certas informações, certos documentos aí no seu e-mail, não é verdade? Para você ter acesso ao curso, essa coisa toda. Então, isso, na verdade, fez o quê? Decorre de uma produção de documentos. Não importa se é pessoa física ou jurídica, tá? No dia a dia, por exemplo, se você recebe conta de água, conta de luz, recibos de pagamento, notas fiscais de produtos que você adquire ou serviços, e, consequentemente, isso está gerando o quê? Documentos e aí, logo, você passa a ter o quê? Um arquivo. Esse conceito que está no artigo 2º da Lei 8.159, barra 91, é um dos conceitos mais importantes que nós temos. Aliás, voltando ao conceito de arquivo, é o que você mais tem de levar em consideração na hora de uma prova de concurso, tá? Bom, e nós temos aqui também um conceito do artigo 7º da Lei 8.159, barra 91, que é um pouquinho mais apurado, posso dizer assim, mais específico, tá? Ele diz assim, ó, Arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos, tá? De âmbito federal, estadual, distrito federal e municipal, em decorrência de suas atribuições, né, funções, sejam elas administrativas, legislativas e judiciárias. Quando eu disse aqui que é mais apurado, porque, veja bem, no artigo 2º, o conceito é amplo, ele é genérico, ou seja, arquivo é qualquer conjunto de documentos, seja por pessoa física ou jurídica, essa pessoa jurídica pode ser uma entidade pública ou entidade privada, também não importa, ou até mesmo uma pessoa física. Agora, aqui não, aqui traz um conceito de arquivo público. Então, obviamente, esse conceito de arquivo público, ele é muito mais, como posso dizer para você, né, mais apurado, mais detalhado, tá bom? Então, um conceito aqui que a gente tem mais detalhado de arquivo, tanto que o artigo 7º, ele vai especificar o que é arquivo público, aí nesse caso, tem que estar de acordo com esse conceito, né, de órgãos públicos, não importa o âmbito, federal, estatual, distrital ou municipal, tá bom? E temos aqui o conceito também do artigo 7º, parágrafo 1º, olha só, são também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, ok? Por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades, tá certo? Agora, veja bem, galera, nós temos variados conceitos de arquivo, por exemplo, nós podemos falar também, né, obviamente que você viu aqui, o conceito mais importante como conjunto de documentos produzidos e recebidos, tá vendo aqui a imagem? Ó, conjunto de documentos produzidos e recebidos. Pode ser uma entidade coletiva, um grupo, né, uma entidade pública, uma entidade privada, uma pessoa ou até mesmo, obviamente, uma família no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. Ou seja, independe aqui, na verdade, da natureza do suporte, significa que independe onde essa informação está registrada, tá bom? Suporte aqui é o material, vamos dizer assim, físico, ou não necessariamente físico, mas que a informação estará registrada, tá certo? Então, o conceito aí de arquivo, como eu falei para você, mais importante. Mas, nós podemos também chamar arquivo de um móvel. Olha só, um móvel para guardar documentos. Dá uma olhada aqui, repara nesse móvel, né, ele tem pastas, né, aquelas pastas que nós guardamos dentro desses móveis, né, que, obviamente, nós vamos chamar esse móvel de arquivo. Mas, podemos também chamar arquivo de local onde o acervo documental será guardado ou as instalações onde funcionam os arquivos. Por exemplo, nós vamos ter aqui uma organização, tá, uma instituição. Não importa se ela é pública ou privada, tá? Só para você visualizar aqui comigo. Então, nós temos essa instituição. Aí, essa instituição, ela tem, deixa eu só trocar de cor aqui para você visualizar melhor. Ela tem um setor próprio, que é o setor de arquivo. Tá bom? O setor de arquivos. Onde todos os documentos daquela instituição são guardados aqui, ó. Ou seja, um local específico de guarda. Então, logo, nós podemos também conceituar dessa forma. O local onde o acervo documental será guardado. ou, simplesmente, as instalações onde funcionam os arquivos, tá bom? Então, você viu que a gente já tem três conceitos aí, né? Conjunto de documentos, um móvel, simplesmente, ou um local, algo mais amplo. E temos mais um conceito a respeito de arquivo, olha só. Órgão governamental ou institucional, cujo objetivo seja o de guardar e conservar a documentação. Então, veja que aqui a gente tem um conceito muito mais amplo ainda, como, por exemplo, o arquivo nacional, onde se guarda documentos, né? De cunho histórico, vamos dizer assim, né? Então, os documentos aqui são guardados de cunho histórico, de pesquisa, tá bom? Então, eles são guardados neste local chamado aí, arquivo. Aí, você vai ter o arquivo estadual, o arquivo municipal, obviamente, o arquivo nacional, onde ele acaba recebendo documentos de entidades federais, no caso do arquivo nacional. Assim como o arquivo estadual vai receber documentos de entidades públicas, estaduais, e o municipal, de entidades municipais, tá certo? Órgãos. Então, é um órgão governamental ou institucional que vai ter o objetivo de guardar e conservar toda a documentação daquele ente federado, tá certo? Ente federado, só para você visualizar mais uma vez, entender cada vez mais nossa matéria. Ente federado, nós podemos entender como o demo, tá bom? O demo, o que é o demo aqui? Distrito Federal, Estados, Municípios e União, ok? E aí, nós vamos ter os órgãos voltados a essa administração pública direta, até mesmo a indireta, né? Que são as fundações, a Autarquista, a Sociedade Economia Mista e Empresas Públicas. Obviamente que os documentos deles também precisam ser guardados num determinado lugar, tá? Então, quando passa a ter cunho histórico de pesquisa, é guardado no arquivo nacional, ok? Galera, e tem um questionamento aqui que as bancas examinadoras adoram perguntar, que é a diferença de museu, arquivo e biblioteca. Nós temos todos aqui, nós temos documentos, ok? Mas nós vamos ter diferenças entre eles, dos conceitos. Por exemplo, vamos lá. No caso do arquivo, os documentos, eles são produzidos e recebidos. Opa, recebidos, tá? E isso acontece naturalmente, de maneira natural. Nós até comentamos, dizemos o seguinte, que é de maneira orgânica. Uma importância que você tem que guardar aqui do arquivo, do documento de arquivo, é que o documento de arquivo, eles são, os documentos são acumulados, tá bom? Eles são acumulados, ou seja, nós não colecionamos documentos de arquivo. Você, por exemplo, não guarda sua CNH, sua certidão de nascimento, casamento, sua conta de uso, um recibo de pagamento, porque você quer colecionar. Você acumula, e você acumula justamente por quê? Para uma utilidade futura. É por isso que você faz, acaba guardando documentos, ok? Então, nós acumulamos o nosso dia a dia. Os documentos são acumulados, documentos de arquivo. E outra coisa, outra informação importante aqui para você, tá? Os documentos de arquivo, ou eles são feitos em uma única via, tá bom? Ou cópias limitadas. Exemplos, você não vai ter várias cópias de um contrato, você vai ter um número de cópias suficientes, ok? Você não vai ter várias certidões de nascimento, você vai ter uma que é suficiente, ok? Ou é uma única via, ou em cópias limitadas. O museu, na verdade, ele já trata de documentos, de objetos, de cunho histórico, de pesquisa, tá bom? E aqui, a gente vai ter a ideia de documentos tridimensionais, né? Na verdade, mais a ideia de objetos, no caso do museu. Já o documento de biblioteca, os documentos de biblioteca, eles são colecionados. Olha a diferença, gente. Colecionados. Então, enquanto os documentos de arquivo são acumulados, os documentos de biblioteca são colecionados. E, normalmente, essa coleção acontece por temas, eles são temáticos. E, normalmente, nós vamos ter várias cópias, vários exemplares. Tá certo? Então, por aqui, você consegue visualizar, né? Enxergar a diferença de uma coisa para outra. Tudo bem? Então, os documentos de biblioteca nós colecionamos. Por quê nós colecionamos? Porque ele serve para pesquisa, essa é a sua primazia, né? Para pesquisa de cunho científico. Tudo bem? Enquanto, na verdade, os documentos de arquivo, eles têm, na verdade, cunho administrativo. Então, essas são as diferenças que nós podemos observar aí, entre documentos de arquivo e documentos de biblioteca. E vai para mim. Isso, normalmente, cai em prova de concurso. E aí, a banca examinadora procura fazer o quê? Misturar esses conceitos. Então, você entender essas diferenças é de suma importância, ok? Vamos dar continuidade. Bom, galera, então, logo você conseguiu compreender aqui, né? Que arquivo é um conjunto de documentos. E que o importante é você entender que o documento de arquivo, ele é acumulado por conta da produção e do recebimento. E, nesse caso aqui, pode ser tanto de pessoa jurídica, como também pode ser de pessoa física. Opa, deixa eu só colocar aqui, pessoa física. Tudo bem? Pode ser uma entidade pública ou uma entidade privada. E nós temos diferentes conceitos aí para museus e bibliotecas. Principalmente no caso de biblioteca, já que biblioteca, diferentemente do arquivo, ele não é acumulado, e sim colecionado. Tá bom? Já o conjunto, o documento, né, de arquivo, ele é acumulado. Acumulado. Nós acumulamos, tá bom? Ah, professor, mas eu coleciono documentos em casa. Por exemplo, tem um monte de documentos da certidão, da nota fiscal que eu comprei da primeira geladeira em 1976, até hoje eu não joguei fora. Tudo bem, mas é porque aquilo passou a ter cunho histórico para você, valor histórico, ok? Conta a sua história. Então, como uma foto, por exemplo, você não vai simplesmente jogar fora, né, jogar no lixo. Então, você vai, na verdade, guardar. Mas veja que aquele documento, aquela nota fiscal, seja o que for, ela não foi, na verdade, produzida nesse sentido, de você guardar para a vida inteira, por conta de um cunho científico, um cunho histórico, né, de valor sentimental. Você guardou porque havia uma necessidade ali de você guardar para servir de prova, para uma utilidade futura, entendeu? Vamos imaginar que, de repente, lá, a geladeira que você comprou deu pau, deu problema, você tem a nota fiscal ali, o certificado de garantia, para que você possa levar até autorizado e, consequentemente, consertar, né, esse bem, esse produto, tá? Mas veja, quero que você entenda, não foi, na verdade, o motivo pelo qual ele foi produzido ou recebido, diferentemente do documento de biblioteca. Então, guarde essas diferenças, que é muito importante, porque essas diferenças, normalmente, costumam cair em prova de concurso, tá bom? Bom, beleza? Então, essa aqui foi a nossa primeira aula de arquivologia, conceitos de arquivos ou arquivologia, né, arquivística, para que você possa ter uma noção aí referente à nossa matéria, tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu! Você acaba de assistir a uma aula, a uma parte das muitas aulas, que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, Gabalitando Câmara de Louveira. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, o curso completo, e você vai ter tudo o que precisa para ser aprovado nesse concurso. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês quais são as vantagens do curso preparatório. Vamos lá? Olha só, ao adquirir o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Você vai ter acesso imediato para acessar nossa plataforma de estudos exclusiva. Acesso ilimitado. Poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação de visualizações. O curso fica válido para você durante um ano, para você acessar as aulas que constarão lá. Teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Além disso, o material em PDF das aulas. Nós disponibilizamos para os nossos alunos o material em PDF. Transformamos os slides dos professores em PDF para você baixar e ter o material de apoio. Além disso, estamos preparando dois super bônus. O primeiro bônus, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. E além disso, nós teremos também dois simulados. Bom, seguinte, valor especial de lançamento do curso de R$ 497,00 por apenas R$ 297,00 ou 12 vezes de R$ 29,65. Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Tudo bem? Vai ter um botãozinho lá de comprar no meio. É só você clicar nesse botão, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Tá certo? Beleza? Show de bola? Então, ó, faça isso agora. Inicie a sua preparação com um curso que vale muito a pena. Auxiliar administrativo, salário de mais de R$ 4.000,00, fora benefícios. O técnico legislativo ultrapassa a casa de R$ 7.000,00 e o analista ultrapassa a casa de R$ 11.000,00 de salário. Então, vale muito a pena, né? Só que precisa iniciar imediatamente, de maneira adequada, organizada, para que você consiga a sua aprovação. Então, clica agora, faça a sua matrícula. Grande abraço, valeu! Muito obrigado e até a próxima!